Vem aí dia 10 de novembro a primeira corrida solidária da Ação Sorriso. Adquira seu kit do atleta por apenas 45 reais e colabore para a compra de aparelhos de fisioterapia para a sede da Ação Sorriso. Premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar feminino e masculino. Corrida com percurso de 5 quilômetros e caminhada com percurso de 2 quilômetros e meio. Brindes até o quinto lugar. Venha ser solidário e participe da primeira corrida solidária da Ação Sorriso. Procure um de nossos pontos de vendas ou na TV Tapajoara. Informações pelo Fone 9 99 76 52 18. Ação Sorriso.